A Polícia Militar, a princípio, desencadeou uma operação a fim de averiguar denúncias de tráfico de drogas. Durante as diligências, a polícia visualizou o condutor de um veículo Ford Ka realizando a transação de drogas com outro suspeito. Foi procedida a abordagem, sendo que durante a intervenção, o condutor do veículo Ford Ka evadiu, sendo abordado e sendo localizado com ele 22 pinos de cocaína e cerca de R$ 1.200 em espécie. O autor foi preso e conduzido à delegacia de polícia, juntamente com material apreendido, para demais providências.